Meninas, vamos lá continuar. Segunda parte, última do caminho de mesa, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, o começo, quatro pontos altos, duas correntinhas, um leque, duas correntinhas, seguindo de ponto alto. Agora, eu vou seguir tudo, até o final, sem pular os dois últimos pontos. Eu vou colocar dois pontos altos no espaço. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Agora, a gente vai diminuir, vai formar um triângulo, né? Dois pontos altos, três pontos altos. E agora, não três pontos altos, dois pontos altos e segue com pontos altos. Fazer aqui e volto com vocês. Então, voltando aqui, fiz quatro pontos altos, duas correntinhas, um leque, duas correntinhas. Sigo com ponto alto. Vocês estão vendo aí meu dedo? Eu machuquei o dedo fazendo o almoço, meninas. Não reparem, tá? Vou fazer aqui pra vocês rapidinho. Então, segue de ponto alto. Segue de ponto alto. Até o meio do trabalho. Vamos seguindo, não pulo nenhum ponto. Vou até o final e acrescento dois pontos altos no espaço. Deixa eu puxar a linha aqui. E agora, vou pôr duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. E vou seguir até o final assim. Tá vendo? Eu comecei com um bloquinho de três. Acrescentei dois, três, quatro. Depois dos quatro, na próxima carreira, eu vou fazer três, dois e um. Tá? Então, agora eu vou seguir aqui e daqui a pouco volto com vocês, tá bom? Então, fiz aqui a mesma coisa, né? No final, leque, quatro pontos altos. No começo, a mesma coisa. É sequência. Só muda no meio. Quatro pontos altos, dois leques. Não. Quatro pontos altos, duas correntinhas, um leque, duas correntinhas. Segue de ponto alto. Aí, no meio, é que vem o detalhezinho. Então, é isso? Agora, a gente... Antes, a gente pulava os dois últimos. Agora, nós estamos seguindo até o final. Ó. Chegamos aqui no final. E no espaço, dois pontos altos. No começo, a gente põe três. Agora, estamos pondo os dois. E agora, duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Que agora ficou um leque. E vou seguir novamente de pontos altos. Depois, volto com vocês. Voltando aqui, mesma coisa. Quatro pontos altos, duas correntinhas, um leque. Duas correntinhas. Segue pontos altos. Já estamos no finalzinho desse motivo. Que após essa carreira aqui, é só repetição. No tamanho que você desejar. Caminho de mesa. Dá pra fazer paninho de fogão. Paninho de micro-ondas. Paninho da geladeira. Dá pra fazer tudo isso. Vai do tamanho que você queira. Que aqui é só repetição agora. Após essa parte aqui, você só vai repetir todo o trabalho. Vai repetir após. A segunda carreira de trabalho feito. Você vai repetir. Então, tô seguindo aqui, ó. Pontos altos. Chego no espaço. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Vamos seguir. De pontos altos. Até o final. Do trabalho. Pontos altos. Sobre pontos altos. Aqui, lembra. Vai chegar... Vai ter que ficar... Os 17 pontos, né? Igual o começo. Que é um triângulo. Então, vai chegar aqui os 17 pontos. Pra terminar igual. Tá? Então, vamos lá. Pontos altos. Espero que vocês... Estejam conseguindo entender. Dois pontos altos. Cheguei no final. Duas correntinhas. Um leque. Fazemos o leque. Mais uma vez. Duas correntinhas. Uma. Duas correntinhas. E o final é de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Dois. Três. Quatro. Então, é isso, meninas. Esse é o motivo. Daqui pra frente, você só vai repetir a segunda carreira. A partir da segunda carreira, você vai repetir todo o trabalho. E é isso. Pra minha mesa, eu precisaria mais ou menos de fazer mais umas nove vezes. Pra ficar com dez repetições. Desse mesmo motivo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo. Compartilha. Se inscreve. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Que eu agradeço muito. Pra gente compartilhar o crochê pelo mundo. E é isso aí, meninas. Um beijão. Feliz Natal. Boas festas pra vocês. Que Deus abençoe o lar de cada uma de vocês. Que esse ano de 2017 venha com muita paz. Prosperidade para cada uma de vocês. Tá bom? Um beijão a todas. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.